Vida a cada um de vocês Pra dia 10 de setembro Que é a rede Ouro Buscapé Dia 10 agora na Espofeira Estaremos lá E também estaremos em Catu Com a nossa vaqueira Dia 11 de setembro, muito novo Que é a rede Ouro Buscapé E quero agradecer Essa família maravilhosa Meu parceiro, meu irmão, Carlinhos Serra Bora, senhor Marquinhos Meu parceiro, Martinho Serra Agradecer demais Essas duas pessoas Essa família Esse cara especial Que faz essa vaquejada Que faz essa festa, que faz essa animação Acontecer todos os anos E quero agradecer a ele Ele chama de busquinha Quanto existiu a rede Ouro Enquanto eu estiver vivo Vocês não vão ficar fora da minha vaquejada Eu agradeço demais, coração Quero dizer a vocês Que o ano que vem Eu tô aqui de novo Fazendo forró Fazendo forró de vaquejada Com palitado Pra todos meus vaqueiros Do meu Brasil É só enchendo e derramando E gritando Tchê, tchê, tchê Dizendo pra minhas mulheres Do meu Brasil Mulher ingrata Para impedir Não me gritarei dizer Por amor O mal da minha vida Já vim do céu proceder Pois seguiste o meu Deus em calços Com sorrisos e beijos falsos E deixando alucinado O meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa O amor Embriagado Embriagado Eu pensei Que alguns dos meus camaradas Me perguntam Por que devo pagar o pé Lasca o seu Valor Acabou Saibido Escondo Não, meus amigos Não devo Eu vai dar Meu verdade Esclareceu E uma mágoa Esqueceu O meu De que me fez Fascinar Toda a minha Desventura Foi o amor Que não me honra Trouxe Com o cabo de amargura O meu coração reclama E o que mais É eu lindar E a dor Da alma Social Pode estar Viver Sozinho Triste E para o passarinho Para ganhar Saudade Foi minha família Comenta Porque eu vivo Desse jeito Minha mãe Lá e lamento Papai Viva Sabe Minha mãe Me recolou Papai Já vem Me amassando Minha mãe Da hora Eu morrer Com o rosto Malha Me põe Pede Por todo Santo Para eu Deixar Triste Triste Que se apaixona Por Eu Apaixonei Por Eu Desenho Desta 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 Muitas Vezes Toda Desta 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 Eu saí Serrinha Tando E o povo Atrás Gritando Eu Emvaqueira Vai Chama E o povo Atrás Gritando Eta O Apai Chama Viva Que É E T 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 Obrigado.